salve meus amigos são 0079 games galera hoje aí vamos para um vídeo especial que é um box aí de um jogo que eu comprei aí com um camarada meu o erico da retro ex eletronix e esse jogo galera ele fez parte da minha infância e eu queria tá pegando esse jogo aí eu fui atrás de jogo ea estava caro pra caramba aí tem um amigo meu vão eo vão ele ele revende né vários jogos de super nintendo e ele está às vezes ele está tentando fazer um jogos reprogramados na repro aí até conversei com ele pra ver se ele conseguia fazer pra mim esse cartucho e ele não falou que não dava que ele não tinha lá as peças lá só que aí ele me indicou um rapaz que é o que é o erico da da retro x eletrônicos aí com ele eu conversei com ele aí a gente conseguir pegar com eles e cartucho fez parte da minha infância e vamos ver agora num box aqui bonitinho tá e colocar essa pesada que é a ele encapou aqui ó com acho que o bolha o cara tá lindo demais e aí aqui galera o erico ele ele tem essa promoção aqui no canal dele na loja dele né que ele te dá um cartão se você comprar os jogos e comprando aqui os jogos com ele você vai colando aqui agora aqueles álbios de figurinha antigo você vai colando aqui quando você completar ele te te dá um cartucho cara de super nintendo e ele faz um os cartucho reprogramado né e você pode escolher o que você quiser que ele faz o cartucho reprogramado faz a fitinha tudo bonito cara deixa eu abrir aqui agora e aí 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 caraca velho ano que linda uma oia parafuso game beat aqui ó cartucho a label linda 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 maravilhosa cara olha uma carcaça de de fita de super nintendo original ainda famicom famicom e esse jogo aqui dentro galera ele esse jogo é original é um jogo original para a carcaça original o chip é original tudo original o que ele fez foi reprogramar o reprogramar o jogo nem colocou o jogo o jogo que eu queria que é um marrom traduzida né e jogo salva bonitinho e muito da hora que o trabalho do érico é incrível cara achei maravilhoso então eu vou deixar agora um trechinho aí do do canal do érico aí para vocês entrar em contato com ele precisa estar pegando os jogos de vocês cara porque é muito top mesmo fica agora aí com o vídeo do érico aí e 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 aí A CIDADE NO BRASIL 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 e eu ganhei muito da hora já morreu e aí você vai aumentando as habilidades vai deixando o bonequinho mais forte o caiu quem é esse jogo é muito massa do piccolo e o cara correu de medo feioso correu de medo da casa a lá mas cami curirinho uma falar você pode encontrar gohan graças aos seus dragon ball a tá tem o tem um radar aqui quer ver ó aqui é o radar ó agora tá lá tem que entrar agora é isso aí galera isso aí foi o um box de hoje o jogo que eu comprei e valeu galera se inscreva no canal falei que você achou que você achou dessa história até o próximo vídeo valeu galera falou e fui sim e aí Obrigado.